Já que a chuva foi embora E o medo já passou Quero flores na janela Quero cores primaverais Verões, calor Tá esperando o quê? O sol já tá fritando As coisas tão mudando Esperando o seu sorriso Tá esperando o quê? Pra viver a vida Pra virar o jogo Pra você ficar comigo Vem na onda do mar Pegue a trilha do sol Siga o seu coração Chega mais perto Dá tudo certo Hoje tudo pode acontecer Leve a vida Leve Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Já que a chuva foi embora E o medo já passou Quero flores na janela Quero flores, primaveras, verões, calor Tá esperando o quê? O sol já tá mudando As coisas tão mudando Esperando o seu sorriso Tá esperando o quê? Pra viver a vida Pra virar o jogo Pra você ficar comigo Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Dararum, darum, dê Tá esperando o quê? Vem na onda do bar Pegue a trilha do sol Siga o seu coração Chega mais perto Tá tudo certo Hoje tudo pode acontecer Leve a vida, leve Tá esperando o quê? Dararum, darum, darum, dê Tá esperando o quê? Dararum, 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 darum, dê Tá esperando o quê? Yeah! Yeah! Legenda por Sônia Ruberti